Alô pessoal, neste vídeo iremos falar sobre a rodada 3 do Cartola FC Quem foi o melhor, qual foi a baranga da rodada, como que está a nossa liga do mezanino Vem comigo pessoal, porque descontração é aqui Roda a vinheta editor Mezaninos e mezaninas, alô nação rubro-negra, aquele abraço é o momento de falar do Cartola FC da Liga Mezanino Futebol Clube Vamos falar dos 5 primeiros colocados dessa rodada O primeiro colocado é o Anderson Carlos com o Pro System FC com 82 pontos e 17 Parabéns Carlos, melhor da rodada pra eles irmão O segundo colocado é o Pedro Guedes FC com 71 pontos e 54, então o Marcelo Guedes Boa O terceiro colocado é o nosso amigo o Pierro Macaiaus FC com 35 com 94 Fura cagada, fura cagada Fura cagada, fura cagada O quarto colocado é o Olympio 0-9C, Rafael Olímpio com 65 pontos e 31 Esse aí sempre perde pra mim E quinto colocado vem tranquilo Caxias, Adriano Imperador, 64 e 64 Muito melhor, agora o Pierro vai falar dos 5 últimos aí Olha a moça da Liga Em 27º colocado Moleino Futebol regala Morullino Valeu Tuerre Polin, conhecimento como Lobisombe de Caxias Vitória Carolina, 36.61, em 28º, na próxima opção é melhorar. É, mas esse cara aí no geral, acho que ele tá bem. É Vitória. Em 29º, Opina, Bin Laden, esse aí, se não me engano, a primeira rodada foi muito bem, né? E agora voltou pra realidade, né? Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha. Mas é o nome de Opina, o cara que ela quer também. Esse é o nome. 36.01 pontos, né? Esse aqui eu concordo, 30º no ranking aqui, com 23 pontos, 56 pontos. 23 pontos, 56. Essa é a rodada. É, o Bandeira Milton de Melo, FC, é o Gustavo Andrade. É, mas vai melhor, hein? Pô, do nome do Bandeira, cara. E pra mim, o grande destaque na rodada aí, é o 31º, com 18 pontos, 83 pontos. É o Taqueu. O nosso querido Taqueu, que na primeira rodada zerou, na segunda foi disparado com 90 e poucos pontos, e agora voltou pra sua realidade. É só virar o seu lacinho, ó, de cabeça básica, o Taqueu até primeiro, ó, vai lá. Eita, velho. Agora, pessoal, nós vamos saber como é que tá a nossa liga do mês, né? Quem tá citando o melhor é o mês, e o Gilberto vai passar pra gente aí, os 5 melhores do mês. Ah, o infernal vai no canal, meus amigos. É, meus amigos, se você ainda não tá estudando na liga, vai lá, chama lá o seu amigo, indica, faz a inscrição, que o E-Setor do Mês vai levar essa linda caneca. Bota aí pra rapaziada dar uma olhada, que eu vou falar aqui rapidamente aqui do ranking mensal aqui, após essa rodada no Brasileiro. Primeiro lugar, Master FC, grande Pira Silva. Primeiro lugar, Taqueu, tá todo o seu zoado aqui, mas a gente não passa. Caramba, Taqueu tem segundo, Taqueu? Tem segundo, Taqueu? Tem segundo lugar, Master FC, esse aí, rapaziada. O Master FC tá bem, foi em primeira nessa rodada, foi em terceiro, na primeira. Talvez ele fez o sistema pra fazer isso aí, né? E aí o Pedro Guedes, UFC, do grande Marcelo Guedes. Deve ser parecido ao Paulo Guedes. É isso aí, é o Felipe Palmeiro e Felipe Pereira. É esse rapaziada, não esqueça aí de fazer, indicar seus amigos pra fazer as funcionárias. Brancão de escritório. Pra ele pessoalmente. É isso aí. Agora galera, eu quero lembrar de vocês que essa é a caneca aí do campeão do mês, né? Do Cartola. Vocês vão ganhar esse prêmio aqui, essa caneca personalizada do nosso canal Mesalino Futebol Clube. Então aqui galera, pra você ver, ó. Mais detalhes. É a caneca, nosso estudo aí bem bacana. Descontração é aqui. Marcelo, qual foi o melhor e o pior jogador do teu time? O teu time é qual mesmo? Fala o nome aí, teu time. Meu time é o Coromão de Niterói. Então assim, o que que acontece? Eu fiz 49.71. Mas não é 7.1 de estelionato não, gente. Nós não fazemos práticas ilegais, tá? Então assim, o meu melhor jogador foi um jogador que eu escolhi lá do time, lá do Pô, esse cara, se eu não me engano, é até artilheiro do campeonato. Já tentei me tacar com o cara, mas infelizmente não deu certo. Mas na próxima rodada é o melhor que eu consigo. Entendeu? Eu não vou ficar lá embaixo, não vou ganhar essa parada aqui entre os amigos. Ai pai. Com certeza, meu amigo. João Lapeiro, de qual foi o seu destaque aí? Eu vou começar aí pelo pior. Falar pelo pior depois do... Beleza. Falar até do pior porque o meu pior foi o mesmo do Marcelo, Arthur Kaique aí. 0.40. E se não me engano na primeira rodada ele fez gol, né? E eu falei, pô, Chapecoense, Chapecoense não. Bahia vai pegar... Ele jogou em casa, né? Então de repente a minha aposta também foi por causa disso. É. Aí ele fez gol na primeira rodada. Eu falei, pô, então cara em cara vai perder um golzinho também, né? Mas... Perdei 0.4. E o time ganhou, né? E o outro, pra mim o melhor, o melhor jogador, veio também do... do Botafogo, que foi o Eric, 8.80. Não fez gol. Fez o diamante. 3.44. É o Bacalhau. Vamos entrar na frente de todos esses aqui, na rodada. Tô não fez ela. É a frente do dois, né? Beleza. O meu time, que é o Western FC. Hum, boiola. Meu destaque é o Eric do Botafogo, né? Eu ainda botei ele como capitão. Fez uma pontuação bem elevada. E assim, negativo, foram dois jogadores. Terá um pontuário que não jogou. Que é o Sanches, do Santos. E o Moisés, do Bahia, lateral. Então, esses foram os destaques negativos. Agora eu vou passar pro Gilberton aqui. O meu destaque foi o Eric também, do Botafogo. O meu destaque foi o Eric do Botafogo. O meu destaque foi o Eric do Botafogo. E a decepção foi o Luca Grimedo. Eu não tenho que ser o Paulo que estava na cabeça. Porque o meu destaque foi o que eu ia dizer. O que eu fiz com a história? Eu dei 0.40. O indicador participativo que fez alguma participação rápido. Eu sei. É o que eu agradeço. Então, Sergão. E o seu destaque negativo e positivo ai do teu time? Então, meu time triboboense. Que é uma homenagem ao bairro de Tribalboa e São Anselmo. Um bairro maravilhoso. Convido você a conhecer Nova Grécia Maravilhoso É um bairro indígena O meu melhor jogador foi o Eric do Botafogo Realmente eu apostei no Eric, eu concordo com o Piero O Eric realmente é um jogador muito participativo Esse movimento no campo todo E é um cara que está com ótima fase no Botafogo Apostei, botei como capitão E fez 17 pontos E o meu pior jogador foi o Anderson Martins Do São Paulo Jogou só o primeiro tempo e fez menos 2.5 Pelo amor de Deus, só podia vir do Vasco Esse jogadorzinho medíocre Destacar de lucro o Eric que não fez gol Foi pontuação sem ter feito Verdade, verdade Então esses foram os meus jogadores piores E melhores Triba Boense e Futebol Clube Ok, mais uma coisa aqui que eu quero perguntar Ao pessoal da mesa e vou perguntar ao Gilberto Gilberto, quem foi o melhor jogador Que fez a melhor pontuação Geral do Cartola E o pior? É, o destaque da rodada vai para o Tricolor Que conseguiu a sua maior É a sua segunda maior virada da história A primeira foi da Série C para a Série A O primeiro aqui foi Ione Gonzalez com 18 Mas o que tem a ver o Cartola? Isso aqui é Cartola, filho Também foi o Rodolfo, goleiro do Tricolor Que fez 5.60 É isso aí, rapaziada Menos 5.60 Então, o ranking aqui da nossa equipe Está assim, ó Nessa rodada Nessa última rodada O Piero Foi o melhor pontuador aqui Segundo, Gilberto O terceiro, Sérgio O quarto Fui eu O quinto, Marcelo Rato Marcelo Rato, salvador dos Vingadores E o último foi o Jean Tá bom? A galera vai entender isso aí O Rato foi o mais importante do filme Então, pessoal É isso aí A próxima rodada Promete no Cartola E o Primo Goense Vai imitar na próxima rodada Fica de olho em Goiás e Ceará Jogo bom, hein? Jogo bom aí Fica de olho Analisem aí direitinho Analisem também Após Flamengo E Chapecoense Pode apostar no Mengão, hein? Eu sou você e boto a zaga do Vasco Aí Aí você quer Cebola murcha Então, pessoal É isso Quero agradecer a vocês aí Até a próxima Falando sobre o Cartola Tô lá Uhul É isso, pessoal Abraço